Ah, haha, eu sei bem, ah, eu sei bem Pelo seu olhar, o seu olhar, dá pra mim O seu coração, a sua boca, coração Eu sei bem, pelo seu olhar, o seu olhar O olho bem, a chata pinga, 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 pinga Eu fudei com ela, na mesa da corra Na sua casa toda, olha só que engraçada Patricinha te diga, eu sei bem Pelo seu olhar, o seu olhar, dá pra mim O seu coração, a sua boca, coração Eu sei bem, pelo seu olhar, o seu olhar O olho bem, a chata pinga, 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 pinga Eu fudei com ela, na mesa da corra Na sua casa toda, olha só que engraçada Patricinha te diga, dá pra mim, dá pra, dá pra mim Dá pra, dá pra mim, dá pra, dá pra mim O seu, o seu coração, a sua boca, coração Ou se vem, ou se vão, se vem, ou se vão, se vão Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim Música Música Tchau.